Onigata, ele sumiu! Quem? Quem sumiu? O Pedrão! Oh não! Olha, eu achei um bilhete. Caro popcorn, partiu e vai ver como pirata. Adeus para sempre, com amor Onigata, ou melhor, PS, você devia fazer um amigo legal e melhor, pisca de cana, PPS, e que na hora é a parte que escrevi Onigata, podemos risquei. Essa carta é sem dúvida e não é a falsa. Com amor Onigata, quer ser Pedrão? É, é a letra dele mesmo. Oh meu irmãozinho, é difícil quando amigos se mudam, mas você pode fazer novos amigos. Esse tinha sido o desejo de Pedrão. Legal, eu vou tentar. Cara, o Pedrão é tão esperto.